Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley Pereira do blog SaibaGanharDinheiro.com, esse blog que vocês estão vendo aqui, tá certo? Então dê uma olhadinha lá, tem muitas informações super importantes pra você que deseja trabalhar como afiliado. Também sou dono do canal do YouTube que vocês estão assistindo esse vídeo. Aproveita, gente, se inscreve no meu canal aí, tá certo? Clica pra se inscrever. Deve ter algum botãozinho tanto no vídeo quanto embaixo do meu vídeo pra você se inscrever no meu canal e sempre acompanhar os meus vídeos, os tutoriais que eu dou pra vocês, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como eu ganhei R$7.294,60 em 29 dias, tá? Tô gravando esse vídeo no dia 29, aqui ó, agora são 9h26 da manhã, domingão, 29 de outubro de 2017, ó. Então, tô gravando esse vídeo no dia 29 de outubro, então como eu ganhei R$7.294,60 em 29 dias. Antes de eu falar o que eu fiz, eu quero mostrar pra vocês aqui os meus resultados, tá bom? Pra você ver que realmente é isso mesmo, ó. Então eu vou até, eu já coloquei aqui, mas eu vou apertar o filtro novamente. Ó, período, ó, do dia 1 do 10 de 2017 até o dia 29 do 10 de 2017. E vou aplicar filtros aqui, ó, só aprovado, tá vendo? Nada de boleto, nada, é só vendas aprovadas, que já foram pagas, né? Então eu vou clicar aqui, para aplicar filtros. Já foi aplicado, né? Que é esse valor. Pra você ver que não tem nada de enrolação, vou colocar aqui, ó, dia 10 do 10, ó. Vai aplicar, vai mudar, aqui ó, vai mudar aqui, tá vendo? Aí, R$3.700 e pouco, vamos lá para o dia 29. Aqui, ó, R$29 do 10, esse é o valor, ó, que eu fiz em 29 dias na Hotmart. Eu não somei o dólar aqui, né, que é R$20,94. Então vamos zerar a calculadora aqui, zerar a calculadora e vamos colocar R$5.274,95. Vamos somando comigo aí, tá? Agora eu vou entrar numa outra plataforma que é a Eduz, que eu trabalho com ela também, tá certo? Então, ó, olha só, a plataforma aqui é Eduz, vai entrar novamente aqui para vocês verem. Afiliado, minhas vendas, ó, vou sair daqui e vai entrar novamente. Entrou novamente, tá certo? Ó, somente paga, cliquei aqui, ó, somente paga, tá certo? Aí eu venho aqui na data do dia 1º de outubro ao dia 29 de outubro de 2017 e clico em pesquisar. Tá pesquisando. Pronto, pesquisou. Aqui estão as minhas vendas, tá certo? E o total é R$1.699,68. Então vamos lá, mais R$1.699,68. Até agora R$6.974. Agora nós vamos na Monetize, que é outra plataforma que eu tô começando a trabalhar aí, né? Ainda não peguei tantos produtos para trabalhar. Que eu fiz esse mês, eu fiz mais, mas teve um reembolso. Então deu R$319,97 nesse mês. Aqui não precisa nem fazer nada, ó, tá aqui, ó. Mês passado R$222,00, esse mês R$319,97. Então, opa, mais R$319,97. Então o total deu R$7.294,60 em 29 dias que eu faturei e ganhei aqui como afiliado. Todas essas vendas, gente, foram como afiliado, tá? Não foi como produtor, foi como afiliado. Todas essas vendas. Bom, o que eu fiz para faturar esse valor? Existem várias coisas que eu fiz. Não foi uma coisa só, tá, gente? Por isso que é importante você diversificar suas fontes de tráfego. Eu sempre falo isso. Você precisa diversificar as suas fontes de tráfego. Uma das coisas que me geram vendas é o meu blog. Então, é importantíssimo você ter um blog com conteúdo. E ao final você pode divulgar, você pode indicar algum treinamento, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, ó. O meu blog, ele tem esse template aqui, ó. Conversa um WP. Esse é o template que vocês estão vendo, né? Então, eu mostro porque eu mudei o tema do meu blog para esse template. Esse vídeo aqui, se vocês assistirem, vocês vão ver. Por que eu mudei o tema do meu blog para esse template, né? Ele é mais interessante para quem trabalha como afiliado. E se você, um exemplo, a pessoa que estiver assistindo quiser comprar esse template, é só ele clicar aqui, que ele já vai cair na página para comprar o template que eu indico, tá certo? E, consequentemente, a pessoa que começar a comprar, eu vou ganhar minha comissão. Então, eu uso o meu blog para fazer vendas, né? Algumas das vendas veio do meu blog aqui, tá certo? Desse blog aqui, várias, né? Aí, eu tenho também o meu canal do YouTube, que hoje está com 5.341 inscritos, né? E eu dou várias dicas, informações, entrevistas, né? Então, por exemplo, essa entrevista aqui com o nosso querido amigo Leonardo, gente finíssima. E ele ensina uma técnica maravilhosa para você conseguir faturar online sem gastar R$1,00 por mês. Várias pessoas, quando assistiram essa entrevista aqui, adquiriram o treinamento do Leonardo, tá? Que é um ótimo treinamento, que é o Afiliado Orgânico. Se você quiser, assiste esse vídeo, que você vai ver interessante aqui, né? Aqui está o link para você adquirir e tal, ó, parabéns. Ó, o Henrique aqui, ó, e o Léo? Cara, trabalho e tal, tal, acompanha o canal dele, conheço muito o canal. É campeão demais, né? Então, você pode assistir aqui. E pelo meu canal, eu faço reviews, eu mostro para as pessoas o que elas têm que fazer para ganhar dinheiro na internet, qual é o caminho, e com isso, você pode ganhar realmente dinheiro com o YouTube. Então, aproveita, gente, faça vídeos para o YouTube, né? Ah, mas eu não sei fazer vídeos. Fique tranquilo. Toda pessoa que está começando tem dificuldades, mas quanto mais você vai praticando, mais você vai conseguindo ganhar dinheiro com o YouTube. Você vai conseguir fazer seus vídeos, criar uma audiência, criar engajamento, e, consequentemente, você pode fazer vendas, tá bom? E uma terceira forma que eu estou explorando esse mês aqui, eu fiz um teste de diminuir muito, realmente, mas eu fiz, foi algumas campanhas no Facebook Ads, tá? Muito pouco. Eu fiz, realmente, só alguns testes de alguns produtos, principalmente produtos da Eduza, que é um produtinho de diabetes, 200 receitas para diabéticos que eu estou divulgando. A comissãozinha é bem baixa, ó, 25,50 a comissão, né? Mas, ó, por isso que eu falo, às vezes as pessoas não dão valor a produtos de baixa comissão, só que, ó, no final deu para tirar R$1.700 aqui com esse produto, né? Investindo bem pouquinho por mês com o Facebook Ads. Então, você percebeu, pessoal, que o importante para você faturar online, você precisa diversificar as suas assuntos de tráfego. Eu sempre falo isso. Não colocar o ovo na mesma cesta. Por quê? Porque se você fizer isso, se aquilo ali que você estiver fazendo parar de dar resultado, você não vai ter mais lucro, né? Então, por isso que é importante você trabalhar com tráfego orgânico, que é trabalhar com tráfego gratuito, que é um canal no YouTube, um blog que é seu, né? Trabalhar com lista, fanpages no Facebook, tá certo? E também trabalhar com tráfego pago. Então, você tem que fazer. Olha, para você começar a fazer tudo isso que eu falei, o que eu aconselho para você hoje? Hoje, para você que está começando do zero, do zero mesmo, eu aconselho você a começar com esse curso aqui, ó, do nosso querido amigo Leonardo. Por quê? Porque ele vai ensinar você a trabalhar de maneira orgânica. Você vai comprar o curso dele, que está com um valor muito baixo, você vai começar a trabalhar de forma orgânica. O que é forma orgânica, forma gratuita? Você não vai ter que investir mais do que o valor do curso dele. Ele vai ensinar você a ganhar dinheiro na internet sem gastar um real, né? Então, é um ótimo treinamento aqui para você. Depois que você ter resultados com esse treinamento, aí o que você pode fazer? Começar a investir mais em conhecimento. Aí você pode adquirir o treinamento do Carl Bettenham, por exemplo, que é o Face Ads para filiados. Eu vou deixar todos os links dos cursos que eu estou falando aqui embaixo desse vídeo, tá? Para você dar uma olhada, ver o que você mais se identifica para você começar. Aí você pode começar com tráfego pago, mas a princípio eu acredito que você deva começar com o treinamento aqui do Leonardo. Por quê? Porque, como eu disse, para quem está começando, eu entendo a dificuldade de conseguir dinheiro para começar a investir em tráfego pago é difícil. Então, você tem que começar com tráfego orgânico. E o curso do Leonardo vai te dar essa possibilidade, você começar com tráfego orgânico e realmente arrebentar de vender. Existem alguns alunos dele que já estão faturando mais de R$7.000 por mês somente trabalhando com a técnica que ele ensina no curso dele. Então, começa com o curso do Leonardo e depois que você começar a ganhar dinheiro, aí você investe em tráfego pago, gente. E você vai diversificando as suas fontes de tráfego, tá bom? Então, começa com o Facebook, depois você cria um blog, depois você cria aí um canal do YouTube, aí você começa com tráfego pago. O importante é você começar, tá certo? E conhecimento, eu sempre digo, conhecimento é a base, gente, do sucesso, tá? Você não consegue absolutamente nada sem primeiro ter conhecimento. Não dá para ser médico sem fazer faculdade. Não é assim? Não dá para você ser um arquiteto sem estudar. E não dá para você ganhar dinheiro na internet sem estudar. Não tem como. Você precisa estudar, tá bom? E nada melhor do que você estudar com gente que já está tendo resultado. Então, clica ali embaixo, na descrição desse vídeo, para você conhecer o curso Filiado Orgânico. Você vai ver que é um preço que dá para você pagar tranquilamente, para você começar a trabalhar online. E você ter resultados assim como o meu. Eu já tive meses com resultados muito maiores do que esse aqui. Mas nós estamos, assim, vivendo numa época realmente em que o Brasil não está legal. Então, esse resultado aqui não é um dos meus melhores resultados. Só que para mim, para o que eu faço, está maravilhoso, tá certo? E eu vivo muito bem com isso aqui. Tá bom, gente? Então, se você gostou desse vídeo, eu espero que tenha gostado. Clique e deixe um like aí para a gente. Compartilhe com os seus amigos para mostrar para ele como você pode ganhar dinheiro com a Hotmart, com a Eduz, com a Monetize, tá certo? E vamos para cima, gente. Vamos arrebentar nas vendas aí, tá bom? Então, um grande abraço para você. Fique com Deus e até o próximo vídeo.